Mesmo que pareça estar difícil Mesmo que ninguém te dê uma chance Mesmo que pareça que a meta está tão fora de avance Não desista, não desista Mesmo quando tudo der errado Que tudo do teu lado te entristeça Que o mundo venha desabando sobre tua cabeça Não desista, não desista, não desista Depois da tempestade sempre vem a bonança parada A gente nunca chega a nenhum lugar Se a gente não seguir em frente a gente não consegue chegar Ninguém tem o direito de perder a esperança Enquanto o coração pedir pra gente sonhar Se hoje está chovendo amanhã o sol pode brilhar Não desista, não desista, não desista 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 Mesmo que ninguém te dê uma pista Tudo que você precisa é só de você Não desista Não desista, não desista Mesmo quando tudo der errado E tudo do teu lado te entristeça Que o mundo venha desabando sobre tua cabeça Não desista, não desista Depois da tempestade sempre vem a bonança parada A gente nunca chega nem no lugar Se a gente não seguir em frente a gente não consegue chegar Ninguém tem o direito de perder esperança Enquanto o coração pediu pra gente sonhar Se hoje tá chovendo amanhã o sol pode brilhar Não desista, não desista Não desista Não desista, não desista Não desista Essa coisa fica tudo clara A vida prossegue Valeu demais, obrigado Valeu, tchau, tchau, tchau Valeu, tchau, 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 tchau E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau